Olá, querida paz do Senhor Jesus, adoro, exalto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus! Estou feliz com o Senhor porque até aqui Ele tem nos ajudado, tem nos sustentado, tem sido conosco. Até aqui temos provado das muitas misericórdias de Deus e o nosso coração muito, mas muito está feliz. Por isso estou entrando aqui para encerrarmos mais uma campanha e o tema da campanha no qual nós estivemos orando por três dias foi exatamente este, saindo do fundo do poço. E eu sei que o nosso Deus é aquele que não nos deixa morrer no fundo do poço, não nos deixa perecer dentro da cova. Sabe por quê? Porque Ele tem promessa na nossa vida, Ele investiu em nós e Ele não vai deixar que esse fundo de poço seja a nossa sepultura. Eu quero profetizar sobre você, se você crer, declara, essa palavra é para mim. Eu profetizo em nome de Jesus que essa cova, que este fundo de poço não vai ser tua sepultura, vai ser o trampolim de Deus para te fazer chegar onde Ele quer que você chegue. Para te fazer ir para cima, para te fazer dar a volta por cima. Em nome do Senhor Jesus! Crê que essa palavra é para você? Confirma aí nos comentários com o teu. Amém! Vamos fazer a leitura da palavra de Deus nesta hora? Veio para ouvir a voz do Senhor? Então já sabe, né? Já chega declarando. Fala, porque teu servo ouve. Fala, porque tua serva ouve, Senhor. E Deus vai falar com você nessa hora. Olha só o que diz a palavra de Deus. Lá em Gênesis, capítulo de número 37, versículo de número 20, diz assim a palavra do Senhor. Vim, depois, agora, e matêmo-lo, e lançamo-lo numa destas covas, e diremos, uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Entenda só que aqui a palavra de Deus está nos falando sobre os planos e os projetos de alguém que não suportava ver os sonhos de José. Que não suportava ver a felicidade e o amor de José. Você está entendendo? Porque a Bíblia vai dizer que ele era o mais amado de seu pai. Porém, a palavra de Deus também vai nos dizer que havia um projeto de destruição, mas da parte de Deus havia um livramento. Deixa eu falar algo aqui pra você, que talvez nos últimos dias você tenha visto isso. Pessoas que deveriam se alegrar com você não conseguem se alegrar. Pessoas que deveriam te ajudar não conseguem, pelo contrário, querem te atrapalhar. Aí, papai, ele fala pra você, tem um projeto de destruição pra você? De te lançar no fundo do poço e te matar? Pois tem um projeto da parte dos céus pra te livrar e te abençoar de uma maneira linda, de uma maneira tremenda. Então, se você já crê que essa palavra é pra você, já declara. Eu recebo esta palavra, Jesus. Eu recebo esta palavra, Senhor. Aqui a palavra de Deus vai nos dizer que os irmãos de José estavam tramando a sua morte. E sabe como que eles decidem colocar esse plano, esse projeto em prática? Eles decidem lançar José dentro de uma cova, dentro de um poço. E a Bíblia vai nos falar que assim eles fazem. Sabe o que eu acho interessante? Deus poderia ter evitado. Deus poderia ter feito algo no qual eles não pudessem lançar José na cova. Mas Deus permitiu os irmãos de José lançá-lo na cova. Deus permitiu isso acontecer. Tem coisa na minha e na tua vida que Deus poderia ter evitado, né? Que Deus poderia não ter permitido acontecer conosco. Mas Ele permitiu. Aí você talvez perguntou, Deus, por que isso aconteceu comigo? Por que que isso aconteceu na minha infância? Por que que isso aconteceu na minha adolescência? Por que que isso aconteceu no meu casamento? Por que que isso aconteceu na minha vida profissional? Por que que isso aconteceu no meu ministério? Por que que isso aconteceu na minha história? Talvez foi isso que você falou com Deus. Olha aqui o que Deus fala pra você. Sabe por que que Deus permitiu isso acontecer na tua vida? Porque isto que apareceu na tua caminhada, isto que aconteceu contigo na tua trajetória, não foi pra te matar. Tanto que você tá com fôlego de vida aqui agora. Olha aqui, Deus permitiu, sabe pra quê? Pra te fortalecer. Deus permitiu pra te colocar de pé e servir de testemunho de que Deus ainda opera milagre. Então, em nome de Jesus, levanta a tua cabeça que desse fundo de poço você sai mais forte. Levanta a tua cabeça que dessa cova onde te lançaram, você sai com testemunho pra contar. Levanta a tua cabeça que você não vai morrer aí neste lugar. Você vai sair desse fundo de poço, sim, não importa quem te lançou aí dentro. Vai sair, vai sair pra viver os sonhos que Deus botou no teu coração. Se você crer nessa palavra, declara. Eu creio nesta palavra. Eu creio nesta palavra. Deus poderia ter evitado. Deus poderia não ter permitido isso tudo acontecer com José. Mas Deus permitiu. Sabe por quê? Porque tudo isso serviu de experiência. Tudo isso serviu de fortalecimento. Tudo isso transformou em José em quem ele precisava ser pra que os seus sonhos se realizassem. Olha aqui. Tudo que aconteceu na tua caminhada, tudo que aconteceu na tua trajetória, tudo que aconteceu na tua vida, te moldou, te fortaleceu, te amadureceu e te estruturou pra ser quem você precisa ser pra realizar os sonhos que Deus te deu. Você tá entendendo o que o papai tá falando? Então não fica triste por causa do fundo do poço, não. Prepara aí o impulso. Prepara aí porque vai ter reviravolta. Prepara aí porque você vai sair deste lugar. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor... A Bíblia vai dizer que quem lançou José dentro daquele poço, quem lançou José no fundo do poço, foi exatamente os seus próprios irmãos. Talvez, olha aqui, uma das tuas maiores tristezas não é nem você ter passado pelo que você passou. É quem te causou isso. Quem fez você passar o que você passou. Você tá entendendo? Talvez essa é a tua maior tristeza. Talvez se fosse outra pessoa não te machucasse tanto. Talvez se viesse de outra pessoa não te feria tanto. Talvez se fosse outra pessoa, você não estava tão fragilizado com essa situação. Você tá dizendo, mas foi a pessoa que eu confiei. Foi a pessoa que eu amei. Foi a pessoa que eu trouxe pra perto. Foi a pessoa que eu ajudei. Mas papai tá falando pra você nesta hora. Não importa quem te lançou aí dentro, você vai sair. Não importa quem te colocou nessa adversidade, você vai sair. Não importa quem causou esta depressão na tua vida, você vai sair. Não importa quem te colocou nesta crise financeira, você vai sair. Papai tá falando pra você nesta hora. Ei, levanta a tua cabeça. Porque não importa quem te lançou aí. Deus tem plano, tem projeto na tua vida. E você vai sair do fundo do poço pra glória de Deus. Pra glória de Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer. Que José, ele foi lançado, sim. No fundo do poço. Pelos seus próprios irmãos. Estão tentando te prejudicar aí, né? Gente de perto. Gente que você ama. Gente que você ajudou. Tá tentando fechar a porta. Manchar o teu nome. Manchar teu ministério. Destruir tua casa. Destruir tua família. Tentando te enfraquecer de alguma forma. Mas Deus tá dizendo pra você na história maior. É os sonhos que ele colocou na tua vida. Maior são as promessas que Deus te deu. Então não te preocupa não. Porque olha que esse fundo do poço só vai servir como ferramenta. Pra trabalhar no cenário. E te colocar onde Deus quer que você esteja. Pra viver tudo aquilo que um dia ele te falou. A Bíblia vai nos falar. Olha aqui que do fundo do poço. José vai ser vendido como escravo. De como escravo ele vai ser um prisioneiro. Mas de prisioneiro ele vai a governador. Tudo começou no fundo do poço. Papai tá dizendo pra você nesta hora. Ei, te lançaram numa situação crítica. Te colocaram em uma situação que você nunca imaginou. Te traíram, te decepcionaram, te frustraram. Pois vai ser daí. Olha aí. Exatamente daí onde você está. Que você vai começar a trilhar uma trajetória. Que vai te levar pra realização dos teus maiores sonhos. Que vai te levar pra realização das maiores promessas de Deus pra tua vida. Tá entendendo o que papai tá falando pra você? Os grandes sonhos de José se realizaram. Partindo do fundo do poço. Talvez você tá dizendo assim. Mas o que tem pra mim deste fundo de poço? O que pode acontecer de bom deste fundo de poço? Primeiro, você vai sair daí. Aí talvez você diga assim. Mas missionário, eu vou sair pra onde? Você vai sair. Vai ser o primeiro passo. E Deus vai conduzir essa história. Deus vai conduzir a tua vida. E vai te levar pro lugar onde Ele quer que você esteja. Então já levanta aí a tua cabeça. Vai na abraçória. E creia em nome do Senhor Jesus. Que aí você não fica. Que aí você não morre. Sabe por quê? Porque assim como José foi lançado no fundo do poço pelos seus próprios irmãos. Mas ele saiu de lá. Uma trajetória que não foi fácil. Uma trajetória difícil. Com certeza. Mas que ele alcançou os sonhos que Deus colocou no seu coração. Deus tá falando do mesmo jeito pra você nesta hora. Ei, você foi lançado no fundo do poço por pessoas que você talvez nunca imaginou. Mas vai ser do fundo do poço que você vai começar a trilhar, a caminhar. Pra chegar onde Deus vai realizar os maiores sonhos na tua vida. Se é pra você declara, é pra mim esta palavra. É pra mim esta palavra. Você vai realizar os maiores sonhos que Deus te deu. Então em nome de Jesus, esse fundo de poço aí, não é a tua sepultura. Você vai sair dele. Pra viver promessas. Pra viver milagres. Pra realizar sonhos na face desta terra. Se você crê tomar posse, recebe esta palavra com muita fé. Mas muita fé. Confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém, queridos glórias a Deus. Olha só, eu quero orar juntamente com você. Coloca teu pedido, tua petição. Teu pedido de oração. Vamos clamar juntos ao Senhor nesta hora. Com a certeza de que Deus é aquele que nos arranca do fundo do poço e nos leva pra viver milagres. Pra realizar sonhos. E eu creio que vai acontecer na tua vida em nome de Jesus. Vamos orar? Põe teu pedido, tua petição, teu pedido de oração. Vamos clamar ao Senhor nesta hora. Com a certeza de que Deus está conosco. Põe teu pedido. Aí que você ora daí. Eu oro daqui juntos que nós obtemos. Vitória. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai. Estamos aqui na tua presença pra te adorar, glorificar, bem dizer. Enaltecer teu santo nome. Meu Deus, obrigada porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Obrigada, meu Senhor, porque quando nós pensamos que não vamos conseguir, quando pensamos que não vamos chegar lá, que o fundo do poço vai ser a nossa sepultura. O Senhor vem e fala ao nosso coração dizendo que não vamos morrer aqui. Porque ainda tem sonhos pra ser alcançados. Ainda tem projetos para serem concretizados. Meu Deus, ainda tem promessas tuas, Senhor, pra se cumprirem na nossa vida. E o inimigo não vai conseguir, não vai conseguir nos destruir. Ainda que use pessoas de perto, pessoas que nós amamos, pessoas que nós confiamos. Todavia, meu Senhor, nós sabemos que o fundo do poço é só o começo pra realização dos nossos sonhos. Sairemos daqui pra alcançar tudo aquilo que Deus nos prometeu. Eu profetizo em nome de Jesus que você sai desse fundo de poço, sim, e sai hoje. Pra glória de Deus, pra viver tudo aquilo que Deus tem pra tua vida. Te prepara pro grande salto que vai acontecer na tua história. O fundo do poço nunca mais. Promessas de Deus estão chegando. Se você crê, toma posse e recebe com muita fé. Mas muita fé, confirma aí nos comentários com o teu. Amém! Amém, queridos glórias a Deus. Olha só, como eu sempre peço pra você, deixa a tua curtida, compartilha esse vídeo com alguém, tá bom? Tem alguém precisando ouvir a palavra de Deus, você vai ser esse canal de benção. Glória a Jesus. Não é inscrito no canal? Se inscreva e ativa o sininho aqui embaixo pra não perder a notificação quando o vídeo for postado aqui no canal. O YouTube Natália Leandro, tá bom? Já é inscrito? Então é de casa e da família, já sabe o que eu vou pedir. Convida quantos você puder para juntos darmos glórias a Deus. Eu sei que o Senhor, que o Senhor é aquele que vai edificar outras vidas por intermédio da tua. Então deixa Deus te usar. Tudo que você semeia na outra vida, volta com força pra você. Então não perde tempo, semeia essa palavra na vida de quem precisa, tá certo? Não deixa de acompanhar as histórias aqui do YouTube e também de seguir lá no Instagram Natália Leandro Oficial. Tô te esperando. Beijo grande no coração, te amo em Cristo Jesus. Fica na paz de Cristo. Amém! Amém!